O Rio de Janeiro Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo Aquele abraço, alô, alô, realengo Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo Aquele abraço, olha o preque Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a música, mandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Falou, alô, seu Chacrinha Velho guerreiro, alô, alô, Teresinha Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha Velho palhaço, alô, alô, Teresinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele abraço, todo mundo da Portela Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele passo, alô, banda de Patema Aquele abraço, meu caminho pelo mundo É o mesmo traço que a Bahia já me deu Reco e compasso, quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro Aquele abraço, e todo o povo brasileiro Aquele abraço, o Rio de Janeiro Continua ali O Rio de Janeiro continua assim Continua, continua O Rio de Janeiro, o vereiro e o março Alô, alô, Realenco Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo Aquele abraço, alô, alô, Realenco Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo Aquele abraço, e olha o prego Chacrinha continua Balançando a balança E buzinando a música Comandando a massa E continua dando Jardins no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha Velho palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele abraço, todo mundo da portela Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele abraço, meu caminho pelo mundo Teu mesmo traço E a Bahia já me deu, já me deu, graças a Deus Égua e compasso, quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô Rio de Janeiro Aquele abraço, todo povo brasileiro Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele abraço, alô Vanta, Ipanema Aquele abraço, todo mundo salgueiro e da mangueira Todo mundo salgueiro e da mangueira Aquele abraço, todo mundo brasileiro Aquele abraço, todo mundo brasileiro Todo mundo salgueiro e da mangueira Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele abraço, alô Vanta, Ipanema Aquele abraço, todo mundo salgueiro e da mangueira Aquele abraço, aquele abraço, Gilberto Gil Aquele abraço, aquele abraço, aquele abraço